Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal Skin Kelly, eu sou a farmacêutica Kelly Cantidio e hoje eu tô aqui novamente de cara limpa pra falar pra vocês sobre um novo produto que é esse produtinho aqui, que é um protetor solar da marca Darô, o Actine Aqua Fluid. Gente, esse protetor solar ele é aqua fluide, como menciona a marca, ele é líquido que é uma tendência que tá vindo agora de protetores solares com texturas mais leves, mais fáceis de serem aplicados. Eu vou aplicar ele, gente, eu vou aproveitar aqui, vou tirar meu óculos e vou aplicando e conforme eu vou falando do produto, vocês vão entendendo a sensação que eu tô no meu rosto dele. A marca fala que tem uma promessa aqui incrível, que é pra controle de oleosidade de 14 horas, matifica a pele, gente. Nós sabemos o quanto é difícil um protetor solar com controle de oleosidade, nós que temos a pele oleosa. Vou aplicar aqui, eu tô com um espelho aqui do lado, por isso que eu vou olhar pra baixo, gente. Ó, ele é aqua fluide mesmo, eu vou aplicar uma pequena quantidade e depois eu faço uma segunda camada. Ele tem uma textura, deixa eu mostrar aqui na minha mão, pra vocês verem como é leve. Ó, ele vai escorrendo. Ó, ele me lembra aquele protetor solar, o Isdin Fusion Wilder, só que na hora que você vai aplicando ele, ele não fica tão levinho como o da Isdin. Assim, ó, você começa a aplicar, ele é branquinho, ele é um filtro sem cor e ele começa a criar uma textura que inicialmente não tinha. Ele vai virando uma textura mais grossa, sabe? Vai ficando um pouquinho mais difícil de espalhar, ele vai segurando um pouquinho, digamos assim. Ó, ele já vai tirando esse aspecto de branco, mas ele vai ficando um pouquinho mais difícil de espalhar do que o da Isdin. Ó, ele vai meio que segurando a mão, sabe? Na hora de você espalhar, ele não é tão fácil de espalhar assim, mas é mais fácil de espalhar do que um protetor solar em creme. Vou até pegar aquilo que eu passei na minha mão pra finalizar a aplicação. Embaixo desse filtro solar, eu não passei hidratante, gente. Eu só passei, eu só lavei o meu rosto com gel de limpeza pra pele oleosa e apliquei um hidratante labial com cor da Nivea. Vou aplicar um pouquinho mais aqui, fazer uma segunda camada. E conforme ele vai secando, nós vamos ver como ele vai reagindo na minha pele. Ele fica um pouquinho branquinho, mas depois some. Deixa eu conferir aqui. É, realmente, olhando assim, eu percebo que tá um pouquinho esbranquiçado, sabe? Deixa eu pôr o meu óculos aqui. Gente, ele é assim, deixa eu mostrar pra vocês. Enquanto vai secando, nós vamos conversando. Ele tem o FPS 60, proteção contra os raios UVA e UVB. UVA, nós não sabemos, a marca não revela pra nós, quanto que tem de UVA nessa proteção. Mas, segundo a legislação brasileira, tem que ter, no mínimo, um terço do FPS, que seria 60. É um FPS alto, é um FPS bom para a proteção da pele. E a marca traz bastante promessa com relação a matificar a pele por 14 horas, reduzir a oleosidade após o uso. Gente, essa sensação de pele matificada por 14 horas, eu vou ser bem sincera, eu já testei esse produto, não é a primeira vez que eu tô utilizando. Eu não senti isso, por quê? A minha pele, ela ficou um pouco brilhosa com o meu skincare. Agora que eu utilizei ele sem fazer o meu skincare, só aplicando o protetor solar, eu percebo que ele ficou bem mais sequinho, bem mais confortável, ó. Não tem brilho, assim, aquele brilho exagerado. Nós temos um brilho de produto, porque eu apliquei um produto na minha pele, eu percebo que tem alguma coisa, só que quando eu aplico o skincare, eu não percebo esse controle de oleosidade, esse aspecto matificante que está agora na minha pele. Agora está super confortável. Tá bem bonito, bem sequinho. Só que depende do que você aplicar embaixo, pode ser que vocês sintam a mesma sensação que eu, que é um produto como se você estivesse com uma pele suada. Assim, tem um brilho de algo que tem na sua pele, como se você tivesse feito um exercício, por exemplo, e a sua pele está um pouquinho úmida. Ele não fica 100% mate na minha pele, mas essa é uma experiência minha, gente. Não é uma verdade absoluta. Você tem que testar o produto para saber como ele vai reagir na sua pele. E a marca trouxe, dentro desse produto, dois ativos de tratamento, que é o ácido glutâmico. Esse ativo vai ajudar no controle da oleosidade e evitar que a sua pele crie acne, gere acne. Ele é bem interessante. E também o p-refinil. Esse ativo é legal porque ele ajuda a diminuir os poros dilatados. Então, ele vai dar uma fechadinha ali nos poros, que dá a sensação de pele mais bonita, como se fosse um primer. É bem legal isso. Deixa uma pele lisinha e uniforme. A marca também coloca aqui como sendo um produto de 63% com ingredientes naturais. Não faz testes em animais. E é uma fórmula biodegradável. E tem papel reciclável aqui na embalagem. E sim, gente, tem um toque legal. É uma textura fluide, que é bem interessante para filtro solar. É uma tendência agora. A maioria dos protetores solares estão vindo com esse tipo de protetor solar mais leve. Porque os brasileiros se adaptaram muito com essa textura. Principalmente com o Isdim Fusion Water, gente, que é maravilhoso. É um dos meus filtros preferidos. E esse aqui, ele não é tão bom na minha pele quanto o da Isdim. Eu gostei desse filtro solar, só que ele não fica mate 14 horas, como diz a marca. Na verdade, muito menos que isso. E dependendo do meu skincare, eu fico com uma pele brilhosa. Uma pele com aspecto oleoso, que não é legal, gente. Mas é um filtro que você deve testar. Mas uma notícia ruim que eu tenho para você é que a maioria dos protetores solares, eles tendem a ser mais oleosos. E é difícil uma pessoa que tem pele oleosa, mista e acne, encontrar um filtro que agrade 100%. Tanto na textura, como controle de oleosidade. É complicado. Porque para ter um protetor solar, precisa de ativos. E esses ativos, eles tendem a ser oleosos. E na maioria deles, precisam de vários ativos para fazer essa proteção solar. Mas o importante é usar um protetor solar. Se você encontrar um que te agrade, que você consiga conviver com os defeitos dele, é sensacional. E você consegue seguir com ele para sempre. Não precisa ficar trocando de protetor solar. Você só precisa encontrar um que te agrada. E para pele oleosa, a notícia ruim é que é difícil encontrar um filtro assim que seja perfeito. Mas eu tenho certeza que você um dia vai encontrar um que goste e vai conseguir seguir. Esse aqui, gente, sim, ele é bom. Ele está custando cerca de R$ 80,00. Isso é um preço bom para 40 gramas de produto. E sim, eu recomendo você testar caso você tenha pele oleosa, misto ou acneca. Mas para minha pele, ele não fez esse controle de oleosidade de 14 horas, como a marca menciona. Realmente não ficou com um aspecto ultra leve também, como a marca fala. Na hora de aplicar, ele arrastou um pouquinho, segurou um pouquinho minha mão. Mas nada que impeça de você usar o protetor. Você sente que tem um produto na tua pele, até porque tem realmente um protetor solar. Fica confortável, dá para usar tranquilamente. Mas não seria a minha primeira escolha de protetor solar. Me conte aqui se você gostou desse produto, que eu quero muito saber a sua opinião. E também me deixe aqui escrito nos comentários qual é o seu protetor favorito, que eu quero também testar. Quero ver se eu encontro o protetor solar perfeito para utilizar. Tem alguns que eu gosto, mas todos eles apresentam algum defeito. Ah, e esse protetor solar, eu não percebi ardência nos olhos. Eu aplico bem próximo aos olhos. Obviamente que eu não deixei entrar ali no meu olho. Mas, mesmo assim, não senti irritação. E o cheiro dele é de protetor solar mesmo. Não tem uma fragrância muito aparente, não vai te incomodar. Não é um cheiro extremamente agradável. É um cheiro de fórmula de produto mesmo. Mas depois que você aplica na pele, o cheiro some. E você não fica sentindo esse protetor solar. Então, gente, sobre esse produto seria isso. Eu vou deixar aqui mais duas indicações de vídeo para você continuar assistindo o canal Skincare. Te vejo lá nos próximos vídeos. Até depois!